A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sete flores crescem no vaso Oito galos ciscam no chão Nove borboletas voam no ar Dez abelhas fazem mel Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um sol brilha no céu Um, dois gatos sobem na naif Dois, três vacas andam no pasto Três, quatro peixes nadam na água Quatro, cinco pumbas voam no horizonte Cinco, seis crianças brincam na areia Seis, sete flores crescem no vaso Sete, oito galos ciscam no chão Oito, nove borboletas voam no ar Nove, dez abelhas fazem mel Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a fazer a contagem Aqui eu tenho o número um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Olha aqui as mãozinhas, ó Olha as mãozinhas Olha as mãozinhas aqui Olha o dedinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez dedinhos Agora eu vou contar uma historinha para vocês Ó Um comeu atum Dois, comeu arroz Três, jogou xandrez Quatro, assustou o gato Cinco, usou o cinto Seis, imitou o chinês Sete, mascou o chiclete Oito, comeu o biscoito Nove, comeu o rocambole Dez, comeu o pastel Agora, nós vamos fazer uma contagem Olha só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora, vamos fazer algumas atividades como se nós estivéssemos lá na sala de aula, lá na escola Vamos lá? A tia vai falando, vocês vão ouvindo e vão fazendo, certo? Vai respondendo aí, vai contando aí Vai participando dessa aula aí Agora, vamos contar? Segue a setinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar de novo? Segue a setinha Vai colocando o seu dedinho e contando junto comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E vamos lá, mais uma vez? Vai colocando o dedinho e contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quantos lápis tem aqui? Isso mesmo, três Mostra aí, nos seus dedinhos, quantos lápis tem aqui? Isso, três lápis E agora, quantos corações? Isso mesmo, três Nossa, já estamos sabendo bem o três Três corações E agora, quantos dedos temos aqui? Certo! Três Três dedos Mostre os seus dedinhos também fazendo três E agora, quantas flores? Muito bem! Três flores E colocamos o número três para dizer que aqui tem três flores Vamos dizer juntos? Três flores Mais uma vez Mais uma vez Três flores Então, crianças, esse é o número três Usamos o número três para representar três coisas Três lápis Três corações Três dedos E três flores Muito bem, família Só lembrando que é importante assistir essa aula de números e de contagem mais de uma vez Realizar essas atividades Realizar essas atividades orais aqui durante a videoaula também mais de uma vez Assistir o vídeo da canção dos números várias vezes para a gente ir aprendendo todos os números Tchau! 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 Tchau!